E aí pessoal, aqui é o Cachorro Guerreiro, e eu acabei de assistir o live action de Death Note, e galera, falando sério, eu acho que aquela porra é melhor do que o anime. A maioria dos live action que adaptam animes e mangás costumam ser de qualidade duvidosa, porque na maioria das vezes o projeto se resume a tirar vantagem de uma obra famosa pra criar um produto final meia boca que vai ser esquecido rapidinho, um dinheiro fácil pro estúdio. Mas se tratando desse live action de Death Note, é bem claro que os produtores e roteiristas conheciam a obra que estavam adaptando e queriam contar essa história clássica da melhor forma possível dentro do formato live action. A base narrativa é a mesma, Light Yagami é um jovem brilhante que encontra um caderno capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele, e usa essa arma para matar o maior número possível de criminosos. Eventualmente, os governos do mundo passam a investigar esses assassinatos misteriosos e Ellie, o melhor detetive do mundo, assume o caso, dando início ao embate lendário entre Kira, o portador do Death Note, e Ellie, o maior dos detetives. O que faz o live action brilhar é que, reconhecendo o tempo limitado que o formato de filme lhes proporciona, os roteiristas fizeram diversas adaptações para condensar toda a história dentro de dois filmes de duas horas. Incluindo mudanças drásticas no roteiro que, apesar de mudar grandes acontecimentos da história original, mantém o respeito ao trabalho que lhe serve como inspiração. Uma mudança bem drástica que ocorre é o personagem de Light no início da história. De frente de sua versão original, que sempre teve uma visão pessimista do mundo e nunca hesitou em usar o Death Note para matar, o Light do live action começa sendo um rapaz bem ingênuo que acredita no sistema de justiça do governo. Ele só começa a adotar os seus ideais genocidas depois que ele invade o banco de dados da polícia e descobre que muitos criminosos saem impunes devido a corrupção e insuficiência de provas. Essa natureza mais ingênua do Light no início faz com que seja mais fácil de simpatizar com ele e o peso de ver ele se tornando um maníaco narcisista com o complexo de Deus aumenta demais o peso, muito mais do que o anime. Por mais que o live action tenha diferenças bem grandes em relação ao anime, o respeito pela obra se mantém e diversos acontecimentos são adaptados com fidelidade para seguir o rumo da história. Como o Hélio usando uma transmissão mundial falsa para descobrir aonde vive o Kira, a cena do ônibus em que o Light orquestra um assalto para descobrir o nome do agente do FBI, o Light manipulando o agente do FBI para matar toda a equipe de investigação enviada para o Japão, as câmeras sendo instaladas no quarto do Light e ele tendo que ver o noticiário dentro de um saquinho de batata frita e muitas outras cenas icônicas. O live action respeita o anime, mas não tem medo de assumir riscos para se manter original e surpreender o telespectador. A primeira grande mudança do live action é no final do primeiro filme, com a morte de Naomi Misato. No anime, a morte de Naomi Misato é bem triste, mas não contribui tanto para a narrativa. É só um simples obstáculo que o Kira supera para preservar sua identidade. No live action, a coisa é bem diferente. O Kira arquitetou um plano mirabolante para que a Naomi sequestrasse a Shiori, sua namorada, e usasse ela como refém para provar que o Light é o Kira. A Shiori é uma personagem exclusiva do filme, e desde o início ela é apresentada como uma pessoa fiel ao Light, sendo a única personagem com quem ele se parece importar no decorrer da obra. A Naomi acaba matando a Shiori e, ao perceber que matou uma menina inocente e se convencer de que o Light não era o Kira, ela se mata. E logo depois é revelado que tudo o que aconteceu foi escrito no Death Note pelo Light. Ele cautelosamente arquitetou a morte de Naomi e da Shiori para que ninguém suspeitasse que ele era o Kira, usando o luto de ter perdido sua namorada para que pudesse se infiltrar na equipe de investigação do L com o pai dele. O filme todo você acha que o Light não é tão ruim assim, mas no final ele mostra as verdadeiras caras e mata uma menina inocente, que não tem nada a ver com o benefício próprio, usando a morte dela para parecer ser uma vítima do Kira que busca vingança. Tem até uma cena muito boa, que é bem no finalzinho do primeiro filme, em que o Yuki fala para o Light, Nossa, Light, a Shiori, aquela menina, ela realmente te amava e você descartou ela desse jeito. Você é realmente um demônio, você é pior que um deus da morte. Mostrando que o Kira realmente está ali, entendeu? Está virando um monstro ali. Isso é muito mais bem trabalhado do que no anime, cara. Porque, porra, no anime o Kira mata a Naomi e foda-se, acabou. É só uma mortezinha triste. No filme não, cara. É todo um plano mirabolante que o Light arquiteta para poder se infiltrar na equipe do L. Para poder entrar em contato com o L. Aí você vê lá no finalzinho do primeiro filme o L aceitando que o Light entrasse na equipe de investigação. Cara, o encontro deles ali, enquanto o L come um pacotinho de batata, é muito mais dramático do que no anime. Que no anime, tipo, o L só aparece do nada atrás do Kira, tá ligado? E a partir disso começa o segundo filme, que continua a história do primeiro e adapta os outros acontecimentos do anime. Tipo, o relacionamento do Light com a Missa. O Light e a Missa renunciando aos Death Notes deles. O Light e a Missa interagindo com o L na faculdade. Toda a trama do Light tem entregue um Death Note para um novo Kira que seria caçado por ele e pelo L. O Light recuperando as memórias depois de tocar no Death Note. A regra falsa dos 13 dias, entendeu? Tipo, assim, todas essas coisinhas marcantes que aconteceram no anime são adaptadas no filme. Mas o que é mesmo foda no segundo filme é que eles mudaram completamente o final. Porque tudo vai acontecendo igualzinho no anime. Só que quando chega a hora do Light manipular o Rem para matar o L e o Asabi, a gente é revelado que o L tinha escrevido o próprio nome no caderno. E ele programou a morte dele para ser um ataque cardíaco daqui a alguns meses. Então, tipo, como ele escreveu o próprio nome do caderno, ele ficou imune ao que o Rem escreveu no Death Note dele. E aí o L só fingiu uma parada cardíaca. E daí, tipo, ele surpreende o Kira, né? Com toda a equipe policial descobrindo que o Light era o Kira. E, cara, esse final é uma das paradas mais fodas do filme. Eu realmente fiquei muito chocado quando eu vi o L vivasso e, tipo, eles pegando o Light naquela hora. Porra, foi muito foda essa versão da história, cara. O pai do Light descobrindo que ele era o Kira e confrontando o filho que se tornou um demônio. Porque no anime, tipo, o pai do Light morre achando que ele era um anjinho. Mas não, velho. Nesse daqui, ele descobre que o Kira é um demônio e isso é muito melhor pra história. E daí, tipo, tem uma cena em que o Light fica implorando pro Ryuki escrever o nome da equipe de investigação no Death Note. E daí o Ryuki escreve o nome do Light e fala que já tava entediado dele e que o joguinho acabou. Mano, a conclusão da história ficou muito melhor do que no anime. Porque no anime, o Light só morre e foda-se. Não tem as consequências. Mas no filme não, cara. O filme é muito mais melancólico. Tipo, no finalzinho do filme, você vê o L vivendo os últimos dias da vida dele sozinho. Lamentando a morte do Asabi, né? O mordomo dele, aquele velhinho. Enquanto ele fica esperando a data que ele escreveu o nome dele no Death Note, tá ligado? O pai do Light, ele não conta a verdade sobre o Kira e o Death Note pra ninguém. E ele só diz que o filho dele foi morto pelo Kira. E deixa todo mundo acreditar que ele era um garoto bonzinho. Mantendo a verdade ali pra dentro dele, no coração dele. A Missa, ela perde a memória depois que o L e a equipe destroem os Death Notes. Daí ela acaba sozinha e ela só se lembra do grande amor que ela sentia pelo Light, entendeu? É aquilo, cara. O anime termina de uma forma muito abrupta com a morte do Light. A gente não sabe das consequências. Isso sempre me deixou bolado. Eu também nunca gostei da forma que o L morria no anime. Essa versão do live action em que ele precisa escrever o próprio nome pra enganar o Light e descobrir que ele é o Kira é muito melhor, cara. Passa a ideia de que, tipo, ele venceu o Light. Ele foi mais inteligente no final. O detetive supremo venceu no final. Só que, tipo, o preço foi alto demais. Ele acaba sozinho, jogando xadrez sozinho. Com uma fotinha lá do mordomo dele que morreu de parada cardíaca. Ele só fica lá melancólico esperando a parada cardíaca dele chegar. E eu sei que eu tô falando demais sobre o filme. E, tipo, é óbvio que nem tudo nele é perfeito. Se você for comparar a trilha sonora e a direção artística do filme em relação ao anime, cara. O filme é uma merda. Tipo, você ver o anime é muito mais divertido. É muito mais entretenimento do que você assistir o filme. Mas é aquilo. O filme também continua sendo bacana, cara. Outra coisa meio broxante do filme é que, tipo, o relacionamento entre o Light e o L não é muito aprofundado, entendeu? No anime, eles, assim, eles têm um relacionamento, assim, de quase amigos. Eles vão se tornando amigos ali. E o L meio que se sente distraído. Ele queria ser amigo do Light. E nesses aqui, isso não é tão levado a fundo. Outra coisa meio escrota é que um grande tema de Death Note é os ideais de justiça do Light e do L, né? O Kira contra L. E também, assim, essas coisas de o que é justiça, qual justiça tá certa. O filme não fica explorando muito isso. Mas é aquilo, cara. No geral, os dois filmes são muito bons e têm uns efeitos visuais incríveis. Tipo, olha o Ryuki e o Rem, cara. Parece que eles arrancaram os personagens do anime e jogaram no mundo real. Eles ficam bonito demais, cara. As mudanças no roteiro só agregam a história. E, sinceramente, cara, o final do live action é muito mais satisfatório do que o do anime. Especialmente levando em consideração tudo o que acontece com a família do Light, cara. A ceninha final do filme, em que você vê a Sayu lamentando a morte do Light com a mãe dela. E daí ela vai levar um guarda-chuva pro pai na estação de metrô. Nossa, cara, é muito bonitinho. E aquilo, cara. Falar que o filme é muito melhor do que o anime, é melhor do que o anime, pode ser um exagero. Mas, cara, com certeza é um dos melhores live action já feitos. E você devia dar uma olhada, porque realmente, cara, é uma obra de arte aquilo. E é isso aí, pessoal. O vídeo chegou ao fim. Deem um like. Se inscrevam, comentem alguma coisa. Se você viu o live action, deixem aí um comentário, o que você acha. Se você vai assistir agora, depois que esse vídeo acabou. Daí também o que você achou, né? Volta aqui e fala. E é isso aí, cara. O vídeo acabou, blá, blá, blá. Se inscreve, dá like. Me segue no Twitter. Fui. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau.